Salve galera, beleza, Lord Brian de volta aqui com Assassin's Creed Origins galera, jogando aqui nesse mapa incrível, nesse mundo incrível, o domador de feras galera, aqui eu não vou fazer a história do jogo, a gente vai sair por aí para domar feras e vamos ver se a gente consegue fazer umas lutas entre as criaturas galera, nós temos aqui com a gente a nossa águia e temos também o nosso camelo galera, cadê ele inclusive? Cadê você camelo? O camelo parece que me abandonou galera, já vou pedindo aquele like para vocês que gostam de mundo aberto, gostam de criaturas, animais e principalmente gostam de Assassin's Creed para deixarem o like, porque assim você ajuda o canal, ajuda a série galera e vamos embora, vamos lá ver o que a gente encontra hoje, eu quero de repente domar leopardo, leão, hienas, queria enfrentar crocodilos, vamos ver galera o que a gente consegue fazer aí de confronto entre criaturas vamos explorando aí galera, deve ter leopardo, deve ter criaturas aí, águia para caramba aí ó no caso ali acho que era um abutre tempestade vindo tempestade? ih, acho que a gente vai enfrentar uma tempestade de areia aqui galera ih, esse aí tem símbolo de caveira, esse aí está forte embaixo para mim vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, ai caramba galera, já era vamos, 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 só corre, só corre, só corre, só corre, corre muito, corre desincronizado galera morto aí por leões de nível muito mais alto aí eu não consigo domar serviu aí para vocês verem galera como é brutal aí os ataques perigo da gente andar por aí né e aí galera, parece que nós chegamos aí numa área agora de deserto ó o deserto arenoso ali vamos sair daqui opa tá aqui galera eu não lembro galera como é que eu desço tá aqui, saí cadê ele, cadê o leão nível 6 hein, esse aqui a gente doma hein vai dormir, vai dormir dormiu galera vamos domar ele tá aí, é nosso vou botar pra dormir aqui também vou domar aqui também galera tá aqui 2 vamos domar o ban inteiro hein 3 4 1 1 Quatro. Um bando de leão agora, galera. Um leão e três leãoas. Ih, pitou um leão ainda, macho. Mais um. Vai ser luto. Vamos ver. Vamos ver isso. Não, é uma leão. Ela não vai aguentar. Tá durando, hein. Eles são todos nível 6, galera. Ela não consegue nem reanudar. É muita patada que ela tá levando. Tá aí. Não deu. Saqueamos aqui, galera. Vamos embora. Que mapa lindo, galera. Incrível. Amei eles. Estão vendo ali? Mas tem uma só que meio que travou, galera. E olha aí meus leões, hein. Estou aqui com o meu grupo de leões, galera. Vamos ver o que eu encontro aí no caminho. Tem essa viena. Tem uma só porta, mano. Vou chamar aqui o camelo. O camelo, galera. Tá vindo. Tá vindo. Chegou. Vou subir aqui nele. Partiu, hein. Vou eu com os meus meninos, hein. Lembrando que nesse jogo você só consegue domar animais quando você desbloqueia a habilidade de domar animais. E você só consegue domar um, galera. Para domar essa quantidade que eu estou domando aqui, você tem que alterar o animus do jogo, que é... Tem que mexer nas configurações, né. E aí você vai jogar com o animus alterado. É um modo de jogo alterado fora do padrão, né, galera. O padrão é um animal só. Então encontramos aqui um círculo de pedra, galera. É uma bola de luz aqui. Vamos ver o que é isso. Pegamos, hein. Vamos embora. Vamos explorando esse mapa. Esse mapa incrível, galera. Tem pestar de areia aí à frente, hein. Vamos lá. Vamos explorando o deserto, galera. Vamos lá. Ali é a Alexandria. A gente reconhece pelo farol, galera. Tem farol gigante. Farol de Alexandria. Todo mundo já deve ter escutado. Uma das sete maravilhas do mundo antigo. E vamos ver se aqui, galera, a gente encontra hipopótamo, crocodilo. Vamos ver se tem alguma criatura aqui. Opa, já vi crocodilo ali. Vamos lá. Vai ter confronto, hein. Olha aí, o crocodilo fora da água. Tá aí. Tá rolando treta aí, crocodilo versus leão. Deu rabado, hein. São muitos leões aí atacando o crocodilo. Mas a briga foi boa, hein. Olha lá, finalizou. Tem golpe de finalização, galera. Olha aí, ó. É a leoa que finalizou o crocodilo. Sensacional, galera. Eu adoro essas lutas de animal da Ubisoft. Parece que eles dedicam um tempo especial para as criaturas, galera. Vamos continuar aqui pela margem desse pântanozinho, esse braço de rio. Olha aqui, mais crocodilo, hein. Já vai. Rabada. Dessa vez a luta está mais dentro da água, hein. Olha aí, os leões afugentaram, o crocodilo fugiu. Diferente dessa vez, hein. O crocodilo deu uma fuga aí, galera. Não sei pra gente qual que foi. Vou em frente. Só ouço o barulho desses leões rugindo aí, galera. Cobra? Cobra, galera. Olha aí, cobra. Mataram a cobra. Caramba, galera. Era uma nage, hein. Interessante isso. Vamos esperar amanhecer, galera. Fica tudo mais bonito. Vamos lá. E aí está. De manhã. Olha aí como é que ganha colorido, galera. Fica muito mais lindo. Um mapa incrível como esse. Com esses gráficos maravilhosos. Merece, galera. Na luz do sol aí, batendo. Olha isso. Vamos procurar a hiena, hein. Ou o hipopótamo. Também serve. Que lugar lindo, galera. Olha aqui por dentro, ó. Plantação de alguma coisa. Não sei o que é isso. Dá-lhe os leões atrás. Eu fui. Estão vindo os leões. Ninguém seguiu a gente. Hiena, galera. Hiena. Era isso que eu queria. Hienas. Vamos ter briga de leões contra hienas, hein. Vamos embora. Tá, agora sim. Tem um grupo de hienas aí, ó. Tem três hienas agora. Olha isso, galera. Vai ser uma cena da hora, hein. Quatro leões contra três hienas. Hienas vão perder. Tá aí. Vai começar a treta. Espera aí a luta, galera. O Hiena fugiu. Dois contra um. Espera aí. Dois grupos de dois contra um. Não vai dar baiena, não, galera. Nossa, ela foi nível bem mais alto. Eita, o Hiena veio atacar aqui. O que houve aqui, galera? Tô bombeada na defesa, hein. Agora, agora também são três leões ali contra uma hiena. Tô achando que essa hiena aqui tem nível mais alto mesmo. Ela tá bem ferida ali, uma leoa, hein. Vai morrer uma leoa, hein. Eu não vou me meter, galera. Vai matar, vai matar a leoa. Ih, tem mais uma hiena, vidro. Matou, matou uma leoa. Parece que enfrentamos aí, hienas. Morreu uma hiena. Caramba, galera. Agora assim, a hiena não fechou assim, não. Pronto. Foi muito pior do que eu imaginei, hein. Muito forte. Provavelmente era o nível mais alto. Tem mais duas ali, vamos lá. Começou. Pronto, vamos lá. Leões versus hienas. Ternos inimigos. Olha aí, galera. Não é sempre que a gente vê isso aqui, hein. Olha aqui, ó. Essa posição aqui desse leão. Não dá pra me afastar mais do que isso. Legal, hein. Pode colocar aquele leão lá. Aquele lá tá enfrentando sozinho a hiena, galera. Acabou de levar dano ali. Se as hienas tivessem vindo em quatro, galera, eu acho que eu ganho. Mordeu ali a hiena. Acabou de dar um dano grande aí, a hiena, hein. A hiena quando bate, pega muito, hein. Ih, levou também ali o leão. Preocupado, hein. Caramba, finaliza logo. Acho que não vai dar não, hein, galera. Vou perder leão aqui, hein. Eita, quase que essa leão foi. Mataram, mataram. É a chance. Vai, todo mundo, todo mundo ataca, né. A hiena, vai lá. Eita, ela deu um golpe que pegou em dois ao mesmo tempo, galera. Agora tá levando muito dano também a hiena, hein. Mas tá todo mundo muito ferido. Eu não vou me meter. Tá levando muito golpe a hiena. São hienas, é, leões de nível muito baixo, galera. Nível 6. Se a hiena acertar um golpe nessa leão, ela já era. Mataram, mataram. Todos sobreviveram, galera. Guerreiros, hein. Foi uma batalha aí boa, dura. Olha aí a vida deles regenerando, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos ver aqui a visão da águia, galera. O que que tem aqui em volta? Olha, ele tem um símbolo de caveira. Então é porque é nível alto pra mim. Aqui tem a cidade. Mas tem jacaré ali. Tem um monte de jacaré nesse lago aqui, ó. Um monte de ícone de jacaré. Só que a gente não pode chegar naquela ilhota, não tem como. Tem um jacaré ali, hipopótamo ali, hein. Mas parece que ali não é só um hipopótamo. É um hipopótamo mais forte que o normal, hein. Tá ali, ó. Marquei. Vamos chegar lá com os leões, galera. Ó, já tô com a vida cheia. Pra cá, ó. Pronto. Chamei o camelo, galera. Vambora. Incrível, galera. Que jogo lindo. Eu adoro o Assassin's Creed Odyssey e o Orange, galera. O Valhalla, eu não gosto tanto qual é a região. Eu não gosto de lugares de clima frio. Sei lá. Eu gosto muito da África. Muito mais vida selvagem. Muito mais bonito. Gosto de crocodilo. Vamos ver se dá pra atravessar aqui. Será que eles me seguem aqui? Seguiram. Boa. Essa vegetação linda. Tão me seguindo ainda, hein. Covil do hipopótamo. Então, aqui vai ter treta, galera. Vamos enfrentar aqui o hipopótamo, hein. Com certeza, os meus leões vão morrer, galera. Mas, ó. Tem hipopótamo aqui, ó. Não precisa nem entrar na água. Vamos botar três leões contra um hipopótamo. Pronto. Tá aí. Começou. Leão contra hipopótamo. Muito bem feito, hein. Eita, cara, mano. Opa. Finalização. Leão montou, matou o hipopótamo. Foi bem, galera. Eu acho que aquelas vienas eram de nível muito mais alto. Então, vamos lá. Vamos invadindo. Tem hipopótamo-chefe aí, galera. Tem o... É o covil de um hipopótamo isso aqui. Vamos ver se eles chegam nessa ilha. Tá aí, galera. Confusão começou, hein. Eu acho que esse deve... Esse é o hipopótamo... Sinistro. Eu vou correr aqui para as margens aqui. Vou tentar atrair o hipopótamo aqui, ó. Vem cá, hipopótamo. Tá aí, tá aí. Tá ameaçando. Tá vindo. Começou. Mais uma vez, o hipopótamo correu para dentro da água, hein. Tá até nadando, galera. Fugiu dos leões, hein. Olha ali ele, ó. Olha o safado aí. Tem outro hipopótamo ali do lado, ó. Ih, vai ser atacado pelo hipopótamo, cara. Caramba. Olha isso. Vai atacar o cara da canoa. Destruiu a canoa. Você tá louco. Pegou. Vamos ver se ele vem. E aí. Deu. Mas já tá fugindo de novo, né. Fugiu, fugiu. Não pega. Gente, teve um combate entre o leão e o hipopótamo, galera. Vamos ver se eu consigo gerar esse combate. Esse aqui é o covil do hipopótamo rei, aí, ó. O chefão. Os leões já chegaram. Pronto. Levou dano. Vamos lá. Tá vendo ele? Tá vendo ele? Mordeu ali o leão e, de novo, fugiu. Ele não quer encarar os leões, hein. Mas chegou a morder. Mas o hipopótamo ali, ó. Deixa eu ver se eu implico com esse aqui, ó. Meu Deus. Agora. Caramba, olha o dano que ele causou ali no... Vai voltar pra água. Vai. Eles fogem dos leões, galera. Mas eles dão um dano grande, hein. Mas aqui a gente tomou. Tem mais um ali. Vamos ver o que vai rolar. Nós tomamos a ilha dos hipopótamo. Vamos ver agora. Ih, agora parece que vai rolar. Não, mais uma vez. O hipopótamo fugiu. E os leões estão aqui me defendendo, ó. Vamos tentar só mais uma, galera. Esse aqui é o bruto, hein. Calmei, calmei. Mesma coisa. Morde e vai embora. Alguém me defende aqui. Vamos. Alguém. Já é impossível. Pronto, agora. Tá tomando, hein. Agora, agora. Vamos começar um combate. Vai fugir pra água. Somos safados mesmo. Mas é isso, galera. Pelo menos a gente conseguiu aí um combate decente. Decente aí. Entre leões e hipopótamos. Enrolou pra valer mesmo. Também tivemos aí combates de leão contra crocodilo. Leões contra hienas, galera. Fui morto por leão. Se você passou o vídeo e não viu essas coisas que eu tô falando agora. Considere voltar e assistir porque as animações são bem legais. Muito obrigado por ter assistido. Esse aqui é o canal do Lorde Brian. Deixa o like. Veja se você está inscrito. Ative o sininho. Aproveite pra lembrar que eu tenho outro canal. O canal do Conde Brian, galera. Você é muito bem-vindo lá também. O link está na descrição do vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu.